Juliana e a sua nadadeira Opa, vamos lá Joguei pra soltar Então lá, Juliana agora vai soltar E aí a Lorena Pega a Lorena, vai Lorena, isso Vou soltar ela Peraí, bota aqui a Denaí, Denaí Ô Lorena Quer pegar ela? Dá a Denaí pra pegar Isso Vai Pode pegar, não faz nada não Pode pegar, Denaí Bota a mão embaixo dela É que ela quer nadar, Denaí Pega aqui, filha Pode pegar aqui Pode pegar, meu amor Pode soltar a Lorena Pode pegar aqui Ela não morde, tira? Eu quero tirar Pronto, vamos soltar ela, todo mundo Bora, bora, bora Não, não, vamos soltar a bicha Bota aqui que ela vai andar Ela mesmo procura água Vai, ela mesmo procura água Quer ver, ó Ó que belezinha, ó Ó, ela mesmo vai pro lado Ela mesmo vai pro lado Quer ver, daqui a pouco ela vai Não, tem que colocar a balista Ela vai, ela tá descansando Coitada Bora, bora Não, não tira ela pra terra, amor Deixa ela, isso Deixa ela Deixa ela andar Deixa ela andar É macho? É macho, é É macho, é Oi, Nuju Bota um pouquinho macho pra dentro da água Porque ela tá cansadinha, vai Ajuda ela com a água Ajuda ela com a água Bota ela bem aqui Bota mais pra terra Pra ela se encher a água Aí, aí tá bom, aí tá bom Deixa a água vim lá Ai, o rio dela Agora, agora Oh, coitada Ela já sabe, ó Não, não, puxar não Puxar não Ela já vai Deixa ela aí Ó Quando eu pegar o jeito de nadar Não, deixa, deixa ela Dê tchau pra ela Tchau Não, tchau pra ele Tchau Tchau Vai, ei Não, toma mais forte Ela vai pegar mais uma Tchau Oi Meu Deus Cadê ela? Foi embora Ela lá, ó É Já foi? Então É isso aí, gente Isso aqui que é Itacurubitiba Esse show aqui, ó É a galerinha aqui, ó Olha os babuxeiros aqui Comendo aqui, ó Show Isso aí Dá um tchau aí Tchau